Bola do Alain Calbergue. O Nicolas tá pedindo, cruzamento é feito, a cabeçada voltou, toque embaixo demais, a bola subiu. Perde um gol feito, passando com o Nicolas. Já perdeu, olha o Charles. O cruzamento é feito pro Hermel, falhou a zaga, chance, pé esquerdo, defesa do Gabriel, a bola vai pra fora. Boa! Incrível gol perdido pelo Hermel também. É Laika, que jogo, hein? A falta na direita, Eduardo Ramos, ele meteu curto. Toca com Everton, Júlio Ruski, esperto, Eduardo Ramos, da linha de fundo, bola fechada, brigou pela bola ali o Lucas Siqueira. Uma jogada mais curta, o Ruski toca a bola pro Hermel, ele mandou direto. Bom momento do País Sandu, cruzamento é feito, na segunda trave. Ih, errou completamente ali o Shoa no rebote. Olha o Eduardo, lá vem cruzamento, boa jogada, meteu uma rosca da bola, tirou o PH, voltou o Hermel, emendou, jogou pra fora. Consegue cruzar, a bola rasteira, olha o Remo, chegando, Hermel, não chega pra lá, ele ali não consegue fazer o giro. Ele não vê a bola sair por lá. Nicolas, abre espaço, mete aqui pro Vinícius, cruzamento é feito, e em dois tempos o Vinícius pegou. O levantamento é feito, chegou o Fredson, ele escora de cabeça, Hermel vai brigar, saiu o Gabriel, todo esquisito, é emendada. Tô ali uma pedalada, achou espaço, o que o PH quis fazer ali? Vai daí, Gelson? É o Everton, levantamento é feito, saiu o Gabriel, saiu errado o Gabriel ali, hein? A leitura errada aí do Everton Castro, agora vem de graça, Vinícius Leite mandou com a perna à direita. Olha o Remo chegando, toque, Eduardo Ramos! Gol do Remo! Eduardo Ramos! Olha, veja o chute do Hermel, a bola vem fraca, e o Gabriel Leite rebate, dá de graça pro Eduardo Ramos. Com a perna à direita, ele coloca pro fundo do gol. Um pro Remo, zero pro País Sandu. O Matheus Anderson, ele já virou ali, pra tentar a tabela, deixar de boa, ele mandou direto, manda pra fora. Aí o Vinícius Leite, vai agora do jeito que ele gosta, torce por dentro, lançou, meteu na frente, olha a chegada, Tony ajeitou de cabeça. Autoriza o árbitro, começa o jogo no segundo tempo. Vinícius, levantou pro Nicolas, ele passou da linha da bola. Vai chegar o País Sandu, tem cruzamento na grande área, valeu a zaga do Clube do Remo, não valia mais nada. Matheus Anderson, ele tá isolado ali, tá sozinho, vai ter que fazer o lance individual. Achou bem, Allan Kalberg emendou a bola, passa, vai direto, vai pra fora. Vai mandá-la no meio da pequena área, levantamento é feito, desvio, é feita a bola, passa, vai pra fora. Olha o toque do Gelson, e o Mikael ia tirando da jogada agora o Gabriel Leite, hein? Nicolas, espirrou a bola pro Vinícius Leite. Lance bom, pra perna à direita, mandou, desvio, aparece Vinícius pra pegar. O levantamento é feito, era na direção do Mikael, o lançamento é feito à frente, pro Lailson. Lá vem o garoto Lailson, tá pedindo o Djalma, ele dispara, joga pra fora. Lá vem o levantamento. Aí o Dieguinho, bola na primeira trave, desvio, a chance, Mikael não teve domínio, saiu Vinícius pra pegar. Vinícius vai no lance individual, já vai chegar na linha de fundo, entrou na grande área, cruzou na ONH, apareceu Fredson. Na direita, Tone, cruzamento na segunda trave, olha o toque de cabeça, chegou, a chance, o toque colocado, a bola não chega, era do Showa. Dá um lance na frente pro Luiz Felipe. Tone, pra perna esquerda, mandou, bola rasteira, Vinícius de novo pegou. Tirou da marcação o Lailson, agora foi puxado, levou vantagem, cavou bem essa bola, o William, trouxe pra perna esquerda na hora do chute, não deu. Passou o Lailson, bola pra ele, na linha de fundo, bateu essa bola pra trás, veio prensada. Entrou na grande área, a chance pro Clube do Remo, na chegada, Lucas, chutaço do Lucas e o Gabriel Leite pegou. Ameaçou fazer o cruzamento, consegue cruzar. E chegando o Paísa do Olho, a escorada, William Barros de bicicleta! Gol do Paísa do Olho, William Barros! Veja aí, o cruzamento é feito na grande área, o toque, ele arruma, meia bicicleta, dá uma puxeta, William Barros. Cantou ali a jogada, deu certo, Luiz Felipe dominou, lançou a abertura na frente de Nicolas, agora com a perna direita, demorou, foi travado, vai chegando o Paísa do Netinho! Gol do Paísa do Netinho! Viram o Paísa do pra cima do Remo! Veja o lance, o Luiz Felipe constrói a jogada, coloca o Nicolas ali na frente. Lance todo normal, a bola escapou do Vinícius, o Netinho vinha. Djalma, recebe em condição, lá vem o Remo, cruzamento é feito, ninguém azulino pra chegar e tocar na bola. Aí você tá vendo, ele pede a bola, fim de jogo no banqueirão! Vitória do Paísa do 2x1 de virada. Vitória do Betão do Betão do Betão! Vitória do Betão do Betão do Betão do Betão! Obrigado.